Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma Corda Brasil Responde. Eu quero incentivar você a mandar também sua pergunta pelo Facebook, está aí na tela, o WhatsApp também e o Twitter. Você pode mandar um formato de áudio pelo WhatsApp, o vídeo, o texto, enfim, da forma que você quiser. Tá bom? Eu quero ler para vocês uma pergunta que foi enviada pelo L. André Morganti, é bem interessante. Olá Luiz, tudo bem? Há muito tempo sei do seu canal, mas comecei a segui-lo agora e muito bom. Acho que ele quer dizer, é muito bom. Obrigado amigo. Eu moro em Londres há nove anos e estou querendo mudar para o Canadá, pois com a saída da Inglaterra da União Europeia, não sabemos como vai ficar aqui. Eu sou um cidadão italiano e vivo legal aqui, mas aqui na Europa outros lugares não são tão bons. Por isso penso no Canadá. Bem interessante essa colocação do André Morganti. Gente, cidadãos europeus, assim como americanos, assim como, sei lá, japoneses, eles têm exatamente o mesmo tratamento com relação a morar no Canadá. A única coisa que é isento destes cidadãos desses países que eu falei, de outros países, é o visto de entrada. O visto de entrada apenas faz o que ele diz, visto de entrada. Quer dizer, você está liberado para entrar no país sem que antes você tenha que pedir um visto no seu país de origem. Isso não significa, inclusive, dizer que a sua entrada está garantida. É possível que mesmo você vindo de um desses países que o visto de entrada não é exigido, o oficial de migração no aeroporto ou na fronteira, enfim, na entrada no Canadá, se ele achar que você ou o cidadão desse país que não é exigido o visto, está vindo com intenções diferentes daquela que ele está declarando no portão de entrada, o oficial de migração tem autonomia para mandar essa pessoa de volta para o seu país de origem, seja ela cidadã dos Estados Unidos, do, sei lá, do Nepal, do Japão, da Itália, de qualquer lugar. Então, tendo dito isto, é preciso que se esclareça duas diferenças bem básicas. O visto de entrada não tem nada a ver necessariamente com você morar no país. Existem várias categorias de vistos, o visto de turista é um, e esse é exatamente o que é dispensado para cidadãos de certos países, como, por exemplo, Itália, Alemanha, Japão e outros mais. Tem uma lista completa aí no site da imigração do Canadá. Porém, apenas para visitar o país. Se estes cidadãos desses países que eu citei quiserem vir morar e trabalhar no Canadá, se eles quiserem fazer isso de forma legal, ele precisa seguir os mesmos processos que o cidadão do Brasil teria que seguir, se quisesse vir para cá, para morar e trabalhar legalmente. A mesma coisa funciona também para o cidadão americano. Se ele quiser vir para cá para morar legalmente, trabalhando no Canadá e vice-versa, o canadense ir morar nos Estados Unidos, ele precisa também de uma permissão de trabalho nos Estados Unidos. Apesar de cidadãos canadenses podem cruzar a fronteira com os Estados Unidos praticamente à vontade, existe sim um controle, o oficial de imigração dos Estados Unidos vai perguntar o que é que o cidadão canadense vai fazer lá, mas não há tanta burocracia como, por exemplo, o cidadão brasileiro indo para os Estados Unidos. E a mesma coisa acontece vindo dos Estados Unidos por cá. Mas, de novo, isso é apenas para visitar o país. Você não pode, sendo cidadão dos Estados Unidos, querer vir para o Canadá para trabalhar legalmente aqui. E o mesmo vale daqui para lá. Então, André, é preciso que você entenda, e outras pessoas também, nossos amigos que nos assistem, que entendam que o fato de ser cidadão de um país europeu não garante acesso ao mercado de trabalho do Canadá sem passar pelo devido processo legal com as mesmas exigências feitas a um cidadão do Brasil, por exemplo. Então, é o mesmo processo. É isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui nesse programa de hoje. Mais uma vez, eu quero incentivar você a colocar as suas perguntas aí nas minhas redes sociais. Você está vendo aí na tela do programa. Você também pode colocar o seu áudio, o seu vídeo, enfim, o que você quiser pelo WhatsApp, e nós teremos o prazer de responder a você. Tá bom, gente? A gente volta no próximo Acorda Brasil. Grande abraço a todos! A gente volta no próximo Acorda Brasil.